Fala aí pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E no tema de hoje, vamos falar sobre o paradeiro de 10 estrangeiros que passaram pelo Flamengo no século XXI. Então já vai deixando o seu like no vídeo para dar aquela moral em nosso trabalho, e se você for novo por aqui, o convido para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo novo que for postado. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Meio-campista de origem, Gonzalo Fierro foi contratado pelo Flamengo em meados de 2008 vindo do Colo-Colo, e no mais querido, fez parte do elenco Campeão Brasileiro de 2009, além dos títulos estaduais de 2009 e 2011. Nunca teve o status de titular absoluto durante a passagem pela Gávea, e além de atuar como meio-campista, também quebrou o galho atuando como lateral-direito. Permaneceu no Fla até o final de 2011, onde no ano seguinte foi repatriado pelo Colo-Colo, jogando ainda mais sete temporadas no clube que o projetou, e atualmente, já com 36 anos de idade, defende a camisa do Antofogasta da primeira divisão chilena. O volante Cláudio Maldonado, assim como Gonzalo Fierro, iniciou sua carreira no Colo-Colo, e no futebol brasileiro, antes de jogar no Flamengo, defendeu as camisas do São Paulo, do Cruzeiro e do Santos. Após duas temporadas atuando no Fenerbah da Turquia, o chileno em meados de 2009 foi contratado pelo Flamengo como um dos reforços para o Campeonato Brasileiro, e com suas atuações seguras que deram consistência à defesa, foi peça fundamental na conquista do hexacampeonato. A passagem de Maldonado pela Gávea foi marcada por lesões, tendo jogado com mais irregularidade apenas em 2009, e ao final do seu contrato, em dezembro de 2012, deixou o Flamengo. Ainda jogou pelo Corinthians em 2013, e entre 2014 e 2015, retornou ao Colo-Colo para encerrar a carreira. Atualmente, Maldonado trabalha como auxiliar técnico. O meio-campo argentino Dario Bottinelli iniciou sua carreira no San Lorenzo em meados dos anos 2000, mas foi na Universidade Católica do Chile que o jogador veio a se destacar, onde posteriormente foi vendido ao Atlas do México. Em 2011, o Meia foi anunciado como o novo reforço do Flamengo, e na Gávea alternou entre titularidade e banco de reservas. Nas duas temporadas em que vestiu o manto rubro-negro, Bottinelli entrou em campo 90 vezes e marcou 11 gols, sendo dois desses gols no inesquecível Fla-Flu válido pelo Campeonato Brasileiro de 2011, quando o jogador veio do banco de reservas e comandou a virada flamenguista. Deixou o Mengão em janeiro de 2013, se transferindo para o Coritiba, mas a passagem pelo Couto Pereira foi marcada por lesões. Após deixar o futebol brasileiro, jogou mais uma vez pela Universidade Católica, passando ainda pelo Toluca do México, pelo Ginásio Esgrima da Argentina, pelo América de Cali da Colômbia e pelo Aldax Italiano do Chile, e em 2019 defende a camisa do Atlético Unión da 1ª Divisão Argentina. O volante Victor Cáceres começou a jogar futebol no Libertado Paraguai, tendo defendido a camisa do clube por quase 10 temporadas. Em meados de 2012, assinou com o Flamengo por 4 anos, mesmo após o clube que o revelou ter feito jogo duro para liberá-lo. No Mengão, o pé de pano fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014, e com seu jeito raçudo e que não dava moleza para os adversários na cabeça diária, era bastante querido pela torcida. Em 2015, o Flamengo negociou o volante com o Alrayan do Catar, clube no qual o paraguaio defendeu por dois anos. Desde 2017, Cáceres é jogador do Serro Portenho. Nascido no Rio de Janeiro, o zagueiro Marcos Gonzalez ainda criança foi morar no Chile, onde começou a jogar futebol nas categorias de base da Universidade de Chile. Foi alçado aos profissionais do clube no final dos anos 90, mas a passagem de maior destaque com a camisa da equipe que o projetou foi em 2011, quando fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana sob o comando de Jorge Sampaoli. Ainda em 2011, Gonzalez foi eleito o melhor zagueiro das Américas, desbancando na eleição o vascaíno Dedé. Em janeiro de 2012, foi contratado pelo Flamengo, e na Gávea fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2013. Mas em 2014, o jogador caiu no esquecimento, não sendo aproveitado pelo técnico Jaime de Almeida, solicitando de imediato a rescisão do seu contrato para retornar ao futebol chileno. Jogou ainda no União Espanhola, no Necaxa e no Palestino, e atualmente com 39 anos de idade, está sem clube e prestes a anunciar a sua aposentadoria. Frickson Erazo foi revelado pelo El Nacional do Equador, mas foi no Barcelona de Guayaquil que o zagueiro viveu o seu melhor momento na carreira, chegando até a seleção de seu país, vindo a disputar uma Copa do Mundo. Em 2014, o Beck foi contratado pelo Flamengo, mas a passagem do mesmo pela Gávea foi bem ruim, chegando a ser expulso logo no seu jogo de estreia. Só disputou sete partidas pelo mais querido, ficando boa parte da temporada 2014 encostado, sem nem mesmo receber chances no banco de reservas. No ano seguinte, foi emprestado ao Grêmio, onde atuou com mais regularidade, e no futebol brasileiro ainda defendeu as camisas do Atlético Mineiro e do Vasco. Após ser dispensado de São Januário, o zagueiro ficou alguns meses sem clube, acertou seu retorno ao Barcelona de Guayaquil. Lucas Mugni, assim como Erazo, já foi mencionado em outro vídeo aqui no canal sobre os piores estrangeiros que passaram pelo Mengão nesse século, já que o meio campo argentino nunca correspondeu às expectativas em torno do seu futebol, sendo bastante criticado pelo seu jeito preguiçoso e sem nenhum pingo de raça. O Hermano foi contratado em 2014 vindo do Colom, e o Flamengo teve de desembolsar 1,5 milhão de dólares pelo seu passe, mas a passagem do mesmo pela Gávea não foi lá essas coisas, já que ficou boa parte no banco de reservas. Em meados de 2015, o jogador retornou à Argentina para defender o New Zold Boys, mas por lá também teve passagem aquém do esperado. Em janeiro de 2017, o Flamengo acertou a rescisão contratual com o meio campo, e ainda naquele ano, Mugni foi se aventurar na terceira divisão da Espanha, defendendo a camisa do Raio Maja da Ronda. Ainda jogou no Everton do Chile e no Lanús, e atualmente é jogador do Oriente Petroleiro da Bolívia. O meio campo Héctor Canteiros começou a jogar futebol no Vélez Sarsfield, clube no qual defendeu por cinco temporadas. Entre 2012 e 2013, o jogador teve uma passagem pelo Villarreal da Espanha, e em 2014 foi anunciado como o novo reforço do Flamengo durante a pausa para a Copa do Mundo. Canteiros chegou no momento conturbado na Gávea, já que o mais querido estava na lanterna do Campeonato Brasileiro, e brigava a todo custo para não ser rebaixado. Mas com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo cresceu na competição, e conseguiu se livrar da degola, terminando na décima posição. Canteiros foi peça fundamental para que o Flamengo se mantesse na Série A, já que o meio campo não sentiu dificuldades de adaptação, e logo assumiu a titularidade na equipe, ajudando com assistências e gols. Em 2015, o argentino continuou a atuar com regularidade no time titular, mas em 2016, com a chegada de Maurici Ramalho, o meio campo caiu no esquecimento e foi pouco aproveitado, vindo a deixar o Flamengo e retornando por empréstimo ao Vélez. Ainda jogou na Chapecoense entre 2017 e 2018, e atualmente é jogador do Ankara Gukul da Turquia. O polivalente Federico Mancoelho surgiu no Independiente no final dos anos 2000, e pelo clube de Avedianeda, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2010, em final vencida sobre o Brasileiro Goiás. Entre 2011 e 2012, o jogador foi emprestado ao Belgrano para ganhar experiência, ficando na equipe de Córdoba por uma temporada, até retornar para o Rei de Copas. Com passagens pelas seleções de base e principal da Argentina, o Meia, em 2016, foi contratado pelo Flamengo, que desembolsou 3 milhões de dólares para tirar o jogador do Independiente. Mancoo alternou entre titularidade e banco de reservas durante os dois anos em que esteve na Gávea, e foi importante em algumas partidas do Campeonato Brasileiro de 2016, quando o Flamengo chegou a brigar pelo título. Em 2018, o jogador foi vendido ao Cruzeiro, clube em que só atuou por um ano, e em 2019 defende as cores do Toluca do México. Alejandro Donati começou a jogar futebol no pequeno 9 de julho, onde se profissionalizou em 2004. O zagueiro perambulou por alguns clubes pequenos do futebol argentino até se destacar no Rosário Central, tendo sido eleito o melhor zagueiro da Copa Libertadores de 2016. Foi também em 2016 que o beck foi contratado pelo Flamengo, mas a passagem do hermano pela Gávea foi bastante decepcionante, já que atrapalhada por lesões, pouco jogou, e a maior lembrança que a torcida tem dele foi uma falha grotesca que cometeu na goleada sofrida de 4x2 para o Figueirense, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Sem espaço no rubro negro, Donati foi vendido para o Tijuana do México, onde jogou a temporada de 2017, e em 2018 foi repatriado pelo Racing, clube que defende atualmente e que foi recentemente campeão argentino, onde o beck, inclusive, foi eleito o melhor da posição. Bom, galera, espero que tenham gostado, e reforço mais uma vez o pedido para que deixem o seu like, pois isso é de extrema importância para o engajamento do vídeo. Eu vou indo nessa, e até o próximo tema! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!